Oi gente, tudo bem? Começando mais um programa Tudo Pra Você aqui na TV por Assinatura NET. Você é o meu convidado para curtir junto comigo a partir de agora várias matérias que nós preparamos com muito carinho para você. Por isso, fiquem comigo que o programa Tudo Pra Você está só começando. E para a gente começar o Tudo Pra Você de hoje, eu vou trazer uma matéria que foi uma entrevista que eu fiz com a secretária Marina de Fátima de Oliveira. Fui ver de perto como que anda a guarda municipal da cidade de São José dos Campos e também o belo trabalho executado pelas câmeras do COI. Vamos acompanhar junto comigo essa entrevista com a secretária Marina de Fátima de Oliveira. Acompanhe junto comigo. Oi gente, hoje eu estou aqui numa entrevista muito bacana com a Marina de Fátima de Oliveira. Ela que veio de São Bento do Sapucaí, estudou e se formou na Univap em Ciências Sociais na Prefeitura de São José dos Campos. Passou pela Secretaria da Saúde, Secretaria de Administração e agora se saindo uma grande secretária da Defesa do Cidadão, que cuida da Guarda Municipal e também do COI. Tudo bem Marina? Olá, tudo bem? Além do COI, a gente cuida de defesa civil, fiscalização, combate à pichação na cidade. Temos agentes de cidadania, que é você ter jovens e você ensinar a eles o que é cidadania, dando a eles condição de estudar um pouco mais, de exercer aquilo que eles estão estudando aqui dentro da Prefeitura e se prepararem para depois ter um emprego na vida deles. Bom, vamos começar falando então. Como que está a Guarda Municipal da cidade? Está super bem, bastante equipada, né? Agora recebemos mais 30 guardas que estão passando por capacitações, devem se formar daqui a umas duas semanas e assim integrarão essa guarda que hoje é muito importante para a segurança pública de nossa cidade. A guarda nossa é uniformizada, tem porte de arma e mais do que isso, tem treinamento constante para lidar com a população. E, assim, vocês têm a compra de novas viaturas ou não? Compramos, entregamos recentemente 20 novos carros que são vectras para a nossa Guarda Civil Municipal, também 10 motos e para fiscalização entregamos 20 carros também. Graças a Deus conseguimos fazer um ótimo investimento, né? Nosso prefeito entendeu a necessidade e liberou o verbo para nós. E haverá treinamento de novos guardas municipais, né? Isso, é o que está ocorrendo. Eles estão sendo treinados e vão ser retreinados depois, porque se, na verdade, a capacitação você tem que dar sempre para as pessoas, né? Para que vá aperfeiçoando o seu conhecimento. Bom, vamos falar um pouquinho, um balanço geral, né? Das ocorrências das câmeras do COE. Nossa, as câmeras são extremamente importantes para nós, né? Hoje nós temos 300 câmeras espalhadas na cidade toda. Nós temos um projeto para acrescentar mais 181 câmeras, também na cidade toda. Elas, além de possibilitar, né? Que a pessoa fique inibida ao cometer um crime, ela ajuda a apreender esse bandido quando isso ocorre. Então, na verdade, assim, ela consegue fazer vários papéis, né? Através das imagens, por isso queremos ampliar. A gente consegue fazer muitas detenções, né? Eu acho que esse ano já foram feitas quase 100 detenções por conta das câmeras. Então, ela é importante hoje para a segurança pública. Na cidade todinha? Na cidade tem. Tem pontos que ainda não, devido à distância, né? Mas uma boa parte, ou seja, aqueles lugares onde apresentam uma insegurança maior, é onde a gente coloca as câmeras. E ocorre muito, por exemplo, muito trote? As pessoas passam muito trote ou não? Olha, para o 90, sim. Pelo que eu sei da Polícia Militar, que é nossa parceira no COI, ocorre, infelizmente, não só lá, como no Bombeiro também. Então, é até o momento da gente alertar a população que o serviço é sério e quando alguém está passando esse trote, outra pessoa que precisa de assistência não está recebendo. É verdade. As pessoas não podem estar passando o trote, porque é muito sério, né? Sem dúvida, não pode. Chamar o 90 para uma ambulância ou para mesmo pedir um guarda civil ou um policial militar, quando tiver de fato necessidade, brincadeira, não se pode fazer, né? E, por exemplo, uma escola particular pode contratar a guarda municipal ou não? Não, não. Escola pode contratar a vigilância no mercado privado. A nossa guarda civil municipal, ela faz rondas escolares, principalmente nas nossas escolas municipais, né? Nas escolas estaduais, normalmente, a Polícia Militar o faz também. E qual, por exemplo, a área, qual área e qual tipo de furto mais comum? Olha, acontece de todos os furtos, né? Em todas as áreas da cidade. É lógico, quando você tem uma área mais movimentada, como é o centro da cidade, ali sim você tem os furtos um pouco mais acentuados. Principalmente celulares, coisas que a gente carrega na mão. Então é importante a gente manter sempre a bolsa junto ao corpo, né? Não ficar tirando a carteira ou o dinheiro na hora que está andando pelas ruas. Ter aquele cuidado sempre com as nossas coisas, né? E ultimamente, redobrar o cuidado, né? Sem dúvida, redobrar o cuidado, né? E andar com aquilo que é de fato necessário. Não andar com todos os cartões na sua bolsa, com todos os documentos, só o que você de fato vai usar, né? E de preferência xerox também, né? É, quando puder, né? Porque tem documento que não pode ser xerox, né? Mas quando puder, sim. Bom, fala um pouquinho pra gente como que está a situação do camelódromo, né? Que já foi tão falado aqui na cidade. Sim, na verdade, nós já disponibilizamos, né, para os ambulantes três locais que vamos adaptar, deixar bonitinho, absolutamente adequado pra que eles possam se mudar pra esses locais. Na verdade, assim, hoje eles ocupam passeio público. Você não pode deixar o passeio público ocupado pelos ambulantes. Nós entendemos que são trabalhadores, mas as pessoas precisam também dos passeios públicos, né? Precisam das calçadas. Nós queremos colocá-los em locais mais adequados. Marina, eu sei que está previsto uma reforma no mercado municipal de São José. Isso mesmo. Nós vamos trocar alguns pisos que estão danificados, nós vamos fazer pintura interna e externa, vamos adequar o ambiente interno com grelhas, enfim, deixar o mercado bonito pra população, né? Quem não gosta, no final de semana, ir lá no mercado, comer um pastel, comprar uma fútua, uma verdura, então nós queremos que ele fique bem bonito pra população. está licitando essa obra, deve custar mais ou menos 400 mil reais, mas eu acho que é um investimento muito bom e adequado para o fim, que é o nosso mercado tão lindo. Tem gente que é programado, né? Todo domingo tá lá no mercado comendo um pastelzinho. Aí tem que ir, né, prestigiar o que temos, né? Então queremos fazer essa reforma assim, em breve ela vai começar. Bom, Marina, olha, eu tenho só que agradecer a você. Obrigada por estar aqui hoje com a gente, no nosso programa, no programa Tudo Pra Você. Obrigada, viu? Obrigada a eu pela oportunidade. Gente, agora é hora de cuidar da saúde, no quadro Saúde é Vital, da Academia Vital de São José dos Campos. Nós vamos ver como anda a maratona de Andréia Cavaleiro. Gente, ela já perdeu 5 quilos, olha só que legal. Sempre com muita disposição, muita determinação, e claro, sempre acompanhada pelo personal trainer Adriano Renó e por vários especialistas. E dessa vez nós vamos ver como que anda a alimentação da Adriana Cavaleiro. Acompanhada da nutricionista Carol Lenze, nós vamos saber como que está esse processo da alimentação, das compras, do seu dia a dia. Vamos acompanhar esta matéria no quadro Saúde é Vital. Oi, Viviane. E estamos aqui na loja Consciência Saúde, uma loja de produtos naturais, onde vamos acompanhar a nutricionista Carol, junto com as compras com a Andréia. Carol, o que vamos fazer? Bom, a gente vai ajudar a Andréia a comprar os lanchinhos, os grãos e os produtos naturais para a gente substituir tudo que ela já vinha comendo pelo que a gente vai usar agora, tá bom? Vamos lá nos grãos? Vamos lá. Então vamos lá. Eu indiquei para você as nozes, né? Nozes, riquíssimas em vitaminas e minerais, certo? Tem gorduras boas que vão atuar controlando a glicemia, tá? As amêndoas, rico em proteína, rico em ferro, zinco, certo? Minerais que vão atuar melhorando a imunidade, a resposta glicêmica, ajuda a queimar gordura e por conter pontaço, vai ajudar a ganhar músculo também. Aí a gente ainda tem aqui o pistache, também rico em várias vitaminas e minerais, também é uma oleaginosa, por isso ela controla a glicemia e mantém o açúcar do sangue estável, que ajuda a perder barriga, tá? A gente tem aqui as importantíssimas e pouco faladas até hoje, a semente de abóbora, né? Semente de abóbora que por muito tempo foi comida de passarinho, agora a gente indica não só para controlar a glicemia do que você vai comer, quando você vai controlar o açúcar, como também para antiparasitário, né? Você já ouviu falar naquela época da avó que comer semente de abóbora é bom para matar verme, não é? Essa sementinha de abóbora a gente usa não só para ajudar a perder peso, como para eliminar parasitas do intestino, tá? Aí a gente tem a semente de girassol, também tem a função de antiparasitária, é uma sementinha, então também tem gorduras boas, fica uma delícia ensalada, você pode simplesmente pegar uma banana e jogar suas sementinhas que já vai fazer bem. Bom, agora as frutas secas. Qual que é o grande problema quando a gente diz que tem que comer de 3 em 3 horas? É justamente carregar o lanche, né? Agora, se eu posso usar fruta seca e castanha, tá perfeito porque eu posso guardar na minha gaveta. Aí a gente tem o abacaxi seco, que é doce, 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 mata a vontade de comer doce. Quem é formiguinha, gosta de açúcar, vai se dar bem com o abacaxi. Aí a gente tem o damasco, damasco também riquíssimo em vitaminas, também ajuda a controlar a glicemia e a pressão, muito importante. A gente tem a banana, rica em magnésio, rica em potássio, né? Aí o pessoal diz, tem que comer banana por causa do potássio, pra evitar câimbra. Não é. É por causa do magnésio. Gente, agora o arroz, né? A gente tem uma infinidade de arroz. O povo brasileiro tá acostumado a comer arroz branco, né? O arroz branco, ele é passado por um processo de refinamento, onde é retirado todas as vitaminas, a grande parte e toda a fibra, né? Quando você usa um arroz integral, aqui a gente tem arroz cateto vermelho, arroz cateto integral. O cateto ainda, nutricionalmente falando, é o melhor. Mas a gente tem arroz preto, arroz selvagem, né? Eles são cheios de vitaminas, vitaminas do complexo B, minerais, zinco, selênio, né? Minerais, inclusive, que vão ajudar a combater o envelhecimento precoce, certo? Contém fibras, então regula o trânsito intestinal, dá uma maior sensação de saciedade, né? Então é muito importante a gente incluir o arroz integral na refeição. A linhaça. Linhaça tem linhaça dourada e linhaça marrom. A minha única orientação quanto ao consumo de linhaça é que ela seja orgânica, né? A gente tem que ter uma preocupação dessa, que o pessoal pensa que orgânico é só porque não tem agrotóxico, e a gente tem que pensar nos metais, né? Metais pesados que são adicionados nesses agrotóxicos, que vão fazer mal pra nossa saúde. A linhaça, excelente fonte de ômega 3, né? Ômega 3 vem sendo muito falado, utilizado como anti-inflamatório, pra depressão, pra reduzir a pressão arterial, pra controlar a glicemia, né? Agora, a única coisa é que a linhaça não pode ser consumida por pessoas que têm hipotireoidismo, porque ela contém substâncias bociogênicas. Isso é uma coisa que quase ninguém fala, tá? Aí a gente tem aqui o gergelim. Se a gente quer falar de fonte de cálcio, não é leite, não, é gergelim, tá? Gergelim vai ter um bom cálcio biodisponível, que é um cálcio que o nosso corpo reconhece e consegue usar, certo? Esse cálcio aqui vai pros ossos. Carol, mas me diz, quanto que ela vai comer e qual é o indicado? As frutas secas, ela vai, por exemplo, vai equivaler a uma maçã em damasco, seriam 5 damascos, por exemplo. Ou 4 ameixas, tá? O que a gente geralmente faz é fazer um mix dessas frutas com as castanhas. Então, as oleaginosas, que são só castanhas, amêndoas, etc., em torno de 12 por dia, dividindo, fracionando, no lanchinho da manhã, no lanchinho da tarde, no lanchinho da noite, já é o suficiente, né? Se a gente só não pode exagerar, porque a oleaginosa, o nome já diz, ela tem bastante óleo, porque é gordura, né? Cada grama de gordura tem 9 calorias. E se eu exagerar, eu extrapolo a quantidade de calorias da minha dieta, né? Mas, em contrapartida, você acaba comendo menos, porque isso dá uma sensação de saciedade. As sementes, você pode incluir nas frutas, né? Em vez de comer a fruta sozinha, a fruta, vamos pensar, é frutose, é carboidrato? Você come o carboidrato sozinho, você vai ter uma digestão muito rápida desse carboidrato. Então, você tem grande chance de ter fome mais cedo, né? Se você inclui uma sementinha, você já muda o que a gente chama de índice glicêmico, carga glicêmica desse alimento, né? Na fruta ainda, André, olha só, você pode incluir o cacau em pó, cacau em pó orgânico, tem inúmeras propriedades, excelente, contém muitas vitaminas, além do que chocolate, quem que não gosta, né? Você pega uma bananinha, joga um cacau em pó, uma canela em pó, que também controla a glicemia, um pouquinho de óleo de coco, a gente vai falar muito do óleo de coco, que é riquíssimo em vitaminas, a gente usa muito, porque ele tem fator termogênico, ajuda a queimar a gordura do abdômen, não precisa comer uma colher de sopa no óleo de coco puro, meu gente, só misturar na comida. Vamos falar do sal, né? Sal marinho, aí vem a pergunta, o sal não vem do mar? Todo sal não vem do mar? Vem, mas é diferente, tá? Se a gente for falar em questão nutricional, o sal de mesa comum, ele vai trazer o nosso sangue para um pH mais ácido. pH do sangue ácido é um lugar propício para o desenvolvimento de doença, né? Já o sal marinho já traz o pH do sangue mais para o neutro, que é o que deve ser mesmo, é excelente, sal igual, mesma coisa. Açúcar, né? Muito tempo a gente ficou lá usando adoçante, infelizmente a gente já sabe que o adoçante hoje em dia não é o mais indicado. Um, porque toda vez que você ativa as papilas gustativas com sabor doce, você ativa o pâncreas para produzir insulina, né? Se você não manda açúcar, você vai ficar com compulsão por doce, né? E muito mais apto a guardar gordura na próxima refeição. Então o que a gente tem indicado é açúcar orgânico ou o demerara, que também tem um sabor muito mais fácil de aceitar do que o próprio mascavo, que tem um sabor um pouquinho mais forte, mas esse aqui é excelente. Aí a gente tem o macarrão integral, né? Farinha branca, açúcar branco, por que não vão ser tão interessantes? Porque no processo de branqueamento é adicionado uma substância chamada peróxido de benzoíla. Essa substância altera o DNA e mata epitélio brônquico. Então além de não ter vitamina, não ter nutriente, não ter fibra, ainda faz mal, né? A farinha de coco, eu falei para vocês que o óleo de coco é muito interessante, assim como a farinha, né? Riquíssima em fibra, super gostosa. Andréia, a gente vai incluir isso aqui na sua alimentação, tá? Muito bom, ativa o sabor das frutas, realça o sabor, na verdade. Lembrando que esses produtos a gente encontra todos eles e muito mais no Consciência aqui da Avenida José Longo. Bom, Carol, vamos falar um pouco do Andréia, quais foram as dificuldades em relação à alimentação? Andréia, e aí, como é que foi o começo? Quando você teve que mudar o seu pão comum por um pão sem glúten, incluir essas sementes, fala um pouquinho pra gente. Então, Carol, no início eu achei um pouco difícil, mas agora eu não vivo sem. Mas é, assim, tô muito animada, eu tô me sentindo bem. Mais disposta? Bem mais disposta, tô bem mais disposta, tô dormindo bem, ótimo, excelente. O humor é ótimo, maridão, minha desce. Nem tem mais TPM, não tem mais TPM. Não tem mais TPM. Em um mês foram 5 quilos que eu perdi. 5 quilos já? Já. Gente, ela tá fazendo direitinho mesmo. Legal. Bom, Viviane, agora daqui pra frente a gente vai mostrar os próximos resultados, as próximas dicas pra estar melhorando dessa maratona que a Andréia vem seguindo. E junto com os parceiros da Academia Vital, aqui na Avenida José Longo, em São José dos Campos, 654.